Havia uma mulher que ela ia buscar água e é essa mesma mulher que esses versículos estão tratando aqui Uma mulher que ela não tinha crédito no meio da sociedade, pastor Mas nós vemos aqui que depois que ela encontra Jesus, as coisas mudam de figura Porque é assim que Jesus faz, ele pega alguém que não tem mais crédito, que ninguém valoriza mais Alguém que é desprezado e ele muda totalmente o valor dessa pessoa Ele muda totalmente e agora essa pessoa, ela cai na graça do povo e foi isso que aconteceu Ele escolhe uma mulher que tem uma história de derrota e por causa disso, imagine como ela era vista Cinco maridos, cinco derrotas Alguém podia passar por ela assim ou pela casa dela e dizer É aqui que mora fulana, talvez alguém passa mais longe Aí agora eu vejo Jesus, ó Ai meu Deus É necessário passar em São Maria Olha o povo, é aqui que mora ela Afasta É aqui que mora É aqui que mora uma derrotada Aí Jesus vem cansado Dizendo é hoje É aqui que mora uma pregadora Tu é mãe de agendor E alguém dizendo é aqui que mora uma derrotada E ele dizendo é aqui que mora uma pregadora Que vai impactar essa cidade Eu não sei o que você tem ouvido por aí Alguém olhando pra você e dizendo olha Ele é um drogado Ele é qualquer um Ele é qualquer um Jesus olha pra você e diz hoje É um pregador É uma pregadora É alguém que eu vou levantar Pra confundir o homem Alguém que faz Jesus mudar a rota Alguém que fez Jesus mudar a minha rota Havia algumas pessoas ali De São Maria Que haviam acreditado Em Jesus Por quê? Porque a mulher tinha dito Ai pai Talvez em outro tempo Alguém ia dizer pra ela assim Você Se outra pessoa me dissesse Eu acreditaria Mas você Eu não acredito não Mas agora eles olham pra ela E veem que tem alguma coisa diferente Tem uma unção Sobre ela Alguma coisa Aconteceu com ela Um dia uma amiga minha Me perguntou Ela disse O que aconteceu com você Mas você era tão normal O que que foi? Você viu Jesus? Foi isso? Eu disse não Jesus me viu Ele me tocou E ele me transformou E através dessa transformação Pessoas que tem sido impactadas E alcançadas Pelo seu único Exclusivo poder Certamente o Messias vai vir E vai nos falar sobre isso E ai Jesus se revela A ela Ele diz Sou eu Eu sou Esse que te fala Sou eu mesmo Sabe o que essa mulher representa? Alguém que está numa expectativa de mudança Ela tem uma expectativa Ela tem uma expectativa Só que a expectativa dela é prolongada Mas Jesus já tinha Se adiantava E ela estava dizendo assim Um dia o Messias vai vir E vai nos falar Acerca disso Pode ficar tranquilo Que um dia vai acontecer Mas agora Jesus fala Eu sou o Messias Eu sou o Messias Você não é qualquer um Você é importante para ele Sim O diabo tentou ofuscar isso Mas Jesus hoje abre os teus olhos E diz Eu tenho um negócio contigo Você é importante para mim Sim A Bíblia diz que ela corre Ela deixa o seu cântaro E ela vai ter com os samaritanos Com os homens Que habitavam naquela cidade E ela apressadamente dizia para eles Ela dizia para que eles pudessem ir com ela Ela dizia Vinde e vede o homem Que me disse tudo Quando tenho feito Pouventura não é este o Cristo Ela está dizendo Eu tive uma experiência hoje Ela está dizendo Eu vivi Por isso que Deus quer que você viva Para você contar Eu tive uma experiência hoje com ele Por um acaso Porventura não é este O Cristo Saíram dois da cidade E foram ter com ele E pediram que Jesus Ficasse mais dois dias com eles E Jesus ficou Pregando a certa do reino E eu encerro aqui A Bíblia diz assim Muitos dos samaritanos Daquela cidade Creram nele Pela palavra da mulher Que testificou Disse-me tudo O quanto tenho feito Creram em Jesus Porque alguém viveu a experiência E correu para contar Foi assim que aconteceu comigo Foi assim que aconteceu comigo Foi assim que aconteceu comigo Eu vivi a experiência Estou correndo nos quatro cantos da terra Para dizer urgentemente Eu encontrei alguém Eu encontrei alguém Eu encontrei alguém Ninguém conversava comigo Ninguém me valorizava Mas eu encontrei alguém que me valorizou Que conversou comigo Eu encontrei alguém que me impactou Jesus 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 Esse nome poderoso Jesus Só Ele E assim Ele vai fazer com você Eles creram Eles creram Não apenas no que ela estava dizendo Eles não creram Simplesmente Ah, a cultura falou Eu acredito Não Eles creram Que Jesus Era o Cristo Essa é a verdade mais difícil De entrar na nossa mente Porque a gente pode ouvir Muito sobre Jesus Mas somente o Espírito Santo Pode nos convencer Sobre essa verdade Olha Ele está aqui Ele está aqui Vai fazendo a tua obra agora, Senhor Vai fazendo a tua obra agora, Senhor Em nome de Jesus 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 Pode desfraer para o chão, isso Só vai segurando Não deixa cair forte Deixa eu continuar orando aqui por ela Em nome de Jesus 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 Vai soltando ela agora Em nome de Jesus Vai soltando ela agora Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Solta ela agora Em nome de Jesus Legião de demônio Agora Agora Vai soltando Vai soltando Vai soltando Vai soltando agora Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus, todo mal Saia em nome de Jesus Todo mal agora, saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Vai restaurando agora, Senhor Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, agora Agora, em nome de Jesus Vai desfazendo todo mal Vai desfazendo todo mal Vai desfazendo todo mal agora Agora, em nome de Jesus